Essas são pra todas as idades Palhaço bierro Gosto de assistir o seu show Sempre que fosse eu vou Pois o mesmo é muito engraçado É Agora eu vou contar algumas piadas Agora eu vou contar algumas piadas O que é a setopeia? Diz pro setopeio De tanto ficar enichendo o saco dela Larga do meu pé Larga do meu pé Larga do meu pé Larga do meu pé E por aí vai Como o mocego chamou o Batman Quando viu o Batman voando Papai Papai Palhaço bierro Gosto de assistir o seu show Sempre que fosse eu vou Pois o mesmo é muito engraçado Agora eu vou fazer algumas imitações Que eu sei, que eu conheço De alguns famosos Netinho de Paula Ex-Necto Junior Essa garota tá me paquerando Essa garota tá me dando bola Será que vai chover? Chuver, chuver Será que vai dar sol? Sol Será que vai dar praia? Vamos lá cantar Sidney Magal Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo Dançar sem parar Dino Valster Ela tem o rádio O nome de cidadã Ela tem o rádio De quem é esse jeque? De quem é esse jeque? De quem é esse jeque? Silvio Santos Bar, 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 bar Quem quer dinheiro? Hi, hi Olá, tudo bem? Não percam O Circo da Alegria Com o Palhaço Perrou Alegria, alegria! Alegria!